Música Professor Sira, o idade avançada russo Parlamento Nacional, ato tetu de dia que molok aprova lei reforma. O governo lhe aconselha o ministro Nbehalau e a quarta semana aprova o projeto proposto de lei da autorização legislativa com a bafixão limite a idade do serviço funcionário público no agente administrativo Sira, Nbetenc, reforma obrigatório benhiratua idade tina nenulo rodifou oportunidade bar recrutamento funcionário fom. Tambanei, professor, o idade reforma Sira, russo Parlamento Nacional, ato tetu de dia que molok aprova lei refere, tamba estado tem que trata professor Sira Rodigno. Se reforma obrigatório, mas que nem impacto negativo ou vai ame mas aconselha o que está, vai, vai, vai tirar carica, e essa valor ainda ruada, o ditene ainda ruada, né, essa bonita Commonnora falla aminint this midi. É dada renda Пока, ahmi husoba, na ulu siera, se dizia ia husi como se o conselo de ministro, dizia nê no b 650, se edou aehira, tocobai ahaha, ah, parlamento karik engine ya husitinia nai준 é naing unho representante, poые n волه dia iha parlamento nacional, se bele, tetu topic va. Nós precisamos reconhecer a minha contribuição. Nós precisamos reconhecer a minha contribuição. Essa reforma é obrigatória, não é competência do governo. Nós precisamos reconhecer a minha contribuição, não é competência do governo, não é competência do governo, não é competência do governo, não é competência do governo. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN.